Abertura 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 Amém. 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 de acción e que lámla de pé, e que lámla de pé a acción O que eu quero dizer? 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 que lhe cita o íngua, e quando lhe cita o íngua, é fada da uia, que o otário do dano é pequeno, mas o que o rossi, que é o meu oi, para que eleva, é dava, ou é malo que fai, que fai o íngua, que o foque, para que fa, que lava, que oیngua que é o íngua, e o uia, que o íngua. O que? O que lhe cita o foque o aque vave, é fú, ana golo lássaro zio, o foque a caca hake che ne foi divi me i americani nao iari, foque a quixote mi, e nao tali, mo foca sió sió koe pe o ke ànu kife. O que é isso? Eu não entendo. Como eu entendo a forma de que não entendo o homem, mas de invasão nos ensinar isolated porque não entendo. Por isso que eu entendo, não entendo o que as pessoas precisam acertar as pessoas. It has to be that Heavenly Father can hangar for a mo'oniko humoa, he toki koi ha. It has to be that Heavenly Father can hangar for a mo'oniko humoa, he toki koi ha, he toki koi ha, he toki koi ha. It is time to go back. Eles estão com as terr�도as, e aqueles que estão metidos com Os Bubbosamento Inner , com os escritos Os artistasтак finiam� ano Enogue os filhos deixam isimados Neste artista que eu vou fazer o que fica ировando os homens Aständira cruz real Quando você encontra os benefícios E a친ura filhante Em vida duro,unionista Em vida de tudo Vem venda Vem tudo No Brasil No Brasil É tudo Perto de lá em! Perto de lá em! É com o rimo a Copacetó-Riki! Copacetó-Riki! Não pode dar uma palha o rimo a! Foco é guai, é tífa e mamari, eu tô em guai! Tô e sile é caimino! Foco! O que cai parecita uma coisa que eu colhi e fupam a raimão peia! Coi fua e tal tal e acisso! Pelo e sinta, tá vindo a água, tá maluco! Pelo fai, amarelei! Pelo fai, amarelei! Pelo fai, é tífa e tal tal e acisso! Tó, amarelei! Tó, amarelei! E aí, é fólo fóla! Coi en é caí loa con o rimo a! É tohio no rimo! É lii coi que fuá no afi! Que potú e tangi mais na eca que ennifo! Que potú e tal te atanata! Coi en é caí loa con o rimo a! It's time to go back! 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 o que as pessoas como a associações a chegar ao completamento para elas, para fazer mais uma cidade sobre nós. M divulgamos uma cidade na terra, uma cidade de Permanente dessa cidade, Esta cidade de uma maneira растendo com esse porto, E aí O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Mãe não se sente. Mãe não se sente. E aí já está o marac. E aí já está o marac. Já o é mais é fina, ele já não fica com a face. E aí, eu se não até mais aqui. Porque lá que eu tô ruim, quando eu não falo. Só faltar aqui aqui. Minha mãe, Morro sisu. Fatima, repente. Repente! Fatima! Fatima, Fatima, Feel sorry For what you have done Years ago Years ago Jesus is loving you Malo siso Malo siso Fatumala I told you You're coming here is not an accident You're coming here All the way through To be resistant Malo siso Malo siso Malo siso E o Espírito, come out! 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 Amém. 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 Amém.